Saudações, Delis, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do Meia Lua. Eu sou o Caio Nobre e estou de volta aqui com ele, meus amigos. E aí, manos? Hoje, Alanios comentarista aqui com vocês. Olha aí, rapaz. O Alanios vai ser o locutor do Meia Lua. Acho que essa voz sedosa também, rapaz. Olha que delícia, olha. Nossa, é só isso? Achei que você ia mandar uma frase de impacto, mas tudo bem. Vamos continuar. É isso aí, meus amigos. Eu estou aqui com o meu querido Alanios comentarista ou locutor, que vocês preferirem aí, para a gente poder falar sobre uma enquete que a gente postou na nossa aba Comunidade recentemente sobre quais personagens, se vocês tivessem o poder, vocês removeriam do roster atual do Mortal Kombat 11. E o resultado, ele foi de veras interessante aqui. A gente vai comentar sobre cada um deles aqui. E algumas outras opções que colocaram também na seção de comentários, que é bem interessante. Mas antes de continuar, eu gostaria de ir para você que está assistindo, para deixar o seu like aqui embaixo aqui no canal e ativar o sininho para não perder a notificação dos próximos vídeos, meus amigos. É uma regra do YouTube, então já ativa e vai poder ficar esperto. E vem com a gente. Não se esqueça novamente de nos seguir nas redes sociais. Está aparecendo aqui embaixo para vocês o meu Twitter e o meu Insta, e logo em seguida do Alanios. Então, vamos lá. Alanios, começando aqui pela seção de comentários, o que a galera colocou antes de a gente partir para a enquete, propriamente dita, que teve 6 mil votos, cara. É coisa pra caramba. Nossa Senhora, vocês são sensacionais. Mas algumas pessoas comentaram algumas coisas um pouco diferentes ali. O primeiro deles aqui, Alanios, foi que se eles tivessem o poder, eles retirariam todos os convidados do Mortal Kombat, cara. O que você acha disso? Olha, eu já pensei assim. O Alanios contou a história no último vídeo aí, que ele falou sobre o Freddy Krueger. Exatamente. Houve uma época que eu não gostava de convidado em lugar nenhum. Não me importa se era Mortal Kombat, se era qualquer outro jogo. O Calibur fez isso durante um bom tempo aí e eu nunca gostei. Mas minha cabeça mudou, eu comecei a entender o outro lado e eu jogando com os convidados, eu sempre me diviso bastante. Então, eu entendo, embora discorde. Eu sempre gostei, cara, desse conceito de convidados assim no Mortal Kombat. Eu sou muito a favor da presença desses convidados também. Não só pela questão do gameplay e desses personagens serem conhecidos, a gente gostar bastante das obras que eles participam. Mas por que isso, cara? Engrandece o nome da obra, entendeu? Do jogo, no caso aqui, que é o Mortal Kombat. Porque você ter a presença, por exemplo, de Alien, Predador, Terminator, o próprio Coringa aí mesmo. É uma coisa que quem não conhece muito o Mortal Kombat, mas curte esses personagens, vai começar a se interessar. Tipo, pô, que legal, mano. Esses personagens que eu gosto estão ali no jogo. Vou pegar pra poder ver qual é, entendeu? Então, eu entendo que isso foi um pouco da estratégia da Netherrealm também. Não só pra agradar quem já é fã de Mortal Kombat, entendeu? Mas pra poder atrair um público novo também. Ah, sem dúvida. É importante trazer outros públicos, pessoas que vão jogar o Mortal Kombat só por aquele personagem, porque é uma forma do jogo crescer, de ser mais visto. Essa história de que convidado ocupa espaço de personagem clássico, hoje isso daí é mais válido. Se fosse num DVD, por exemplo, né? Na época lá que o jogo vinha no DVDzinho. Ali, beleza. O espaço no DVD é limitado. Mas hoje é tudo download. Sai um personagem novo, você vai lá, faz uma atualização no jogo, e aí adicionado um personagem novo por download ali. E aí você não tem uma limitação mais de espaço dentro do jogo ali. A verdade, né, Alanios, por mais que ela doa, é o seguinte. Eles não colocam o que eles não querem, entendeu? Certos personagens. Exatamente. Não tem essa de, ah, tá tirando esse lugar. Não tá tirando o lugar. É realmente porque a empresa não quer. Ah, o jogo vai ter tantos personagens adicionais. E tantos a gente vai colocar de convidado, e tantos a gente vai colocar de personagem da franquia que vai retornar. É assim que é feito. E assim, eles têm esse planejamento feito desde muito tempo. Vocês acham que próximo Combat Pack mesmo, o 2, ele já não tem esses personagens planejados há muito tempo? Claro que tem. Quando a gente tá preparando um jogo, a gente faz um documento chamado Game Design Document. Nesse documento inicial, lógico que ele pode ser alterado, né, com o desenvolvimento do game, mas nesse documento inicial, existe uma página específica pra você colocar todo o conteúdo adicional do jogo. E isso é feito antes de começar a desenvolver o game. Tudo isso, os personagens convidados, todas essas ideias, isso já tava esquematizado lá atrás, antes do jogo começar a ser produzido. Exatamente, cara. Então não tem como. É, a gente tem que sofrer mesmo com a falta de alguns personagens, e é isso. Bola pra frente. Uma outra opção que eles colocaram aqui, Alanis, é que eles retirariam todos da lista que a gente colocou. Vamos falar todos da enquete que foi colocada, ó. Divorah, Collector, Seteon, Geras e Kotalcan. Algumas pessoas comentaram que tirariam todo mundo. O que você acha, Alanis? Eu também tiraria todo mundo. Não, cara, eu acho que, assim, em termos de gameplay, pelo menos, tá, eu acho que eu não tiraria o Geras, porque ele é muito bom, cara. Eu gostei demais do personagem. É, em termos de gameplay, eu também não tiraria o Geras. O Geras, eu jogo com ele, eu gosto bastante dele. Quando o Shang Tsung saiu, eu jogava com o Geras e com o Shang Tsung. São dois personagens que eu gosto muito de jogar, e o Geras, ele tem um gameplay fantástico. Agora, Cetrion, acho que tava mais legal como NPC. Devorah, cara, em matéria de gameplay, ela funciona lá no Mortal Kombat 10, no 11, já não funciona tão bem assim. Não tô nem aí por ela ter matado a Melina e o Scorpion e tal. Poderiam ter colocado outros personagens pra fazer isso. E colocaram ela exatamente porque é melhor descontar o ódio nela do que em alguém famoso. Collector, tem um ódio profundo pelo Collector. É, porque eu e o Alanis nós já jogamos algumas vezes contra eu com o Collector, então o ódio dele vem daí, tá? É, porque antes eu gostava do Collector, eu jogava com ele. Em termos de história, ele não adiciona nada. Não, muito fraco. Grande ali no plot. O lore que deram pra ele de origem, pra gente poder entender o que é o personagem, é interessante, mas eles não desenvolveram isso. E o Kotal Khan deveria ficar só no Kotal. Eu concordo com o Alanis com essas justificativas que ele deu aí, e como eu comentei, o que eu não retiraria de fato é o Geras, que igual eu falei, eu gostei pra caramba do gameplay e tudo mais. Nós tivemos aqui mais uma opção, Alanis, que colocaram na seção de comentários. Na verdade, foram duas opções que eles colocaram em conjunto, que foi Coringa e Terminator, que eles retirariam também. Como assim, cara? Coringa e Terminator? Coringa acabou de ser lançada aí, tá? A gente já tá querendo tirar ele. E o Terminator é o Schwarzer, gente. Nós não podemos retirar o Schwarzer das nossas vidas, entendeu? Ele é necessário. Talvez seja porque são personagens convidados da franquia, né? No entanto, minha opinião sobre o convidado continua a mesma. E nós tivemos aqui, Alanis, por fim, mais duas opções que colocaram na seção de comentários que me deixaram bem surpreso até, que seria a retirada de Kano e Frost do roster, Alanis. Olha só. Olha, eu gosto da Frost. Bastante, desde que ela apareceu a primeira vez ali. Eu acho que a falha ali na Frost é no plot dela que caramba, ela tá lá só pra ser revoltada, pra ser alguém que quer ser a grã-mestre dos Lin Kuei. Sei lá, sabe? Uma personagem que tá lá só pra ser frustrada na vida. Sim. Ela é a chorona que nunca consegue o que ela quer. É isso. É, exatamente. É uma frustrada. Agora o Kano. Olha, ele tava muito bem lá no Mortal Kombat 1 e deveria ter ficado só lá, entendeu? Pois é, cara. Alanis não gosta do Kano, não, gente. Desde sempre mesmo isso aí. Eu passei a ter um rancor com o personagem também, porque ele é muito chato se enfrentar no Mortal Kombat 1. Meu Deus do céu! Quando a gente pega um Kano que sabe realmente jogar, claro que é o mérito do cara, porque ele aperfeiçoou a jogabilidade do personagem. Mas ele é chato de enfrentar, meu Deus do céu! Amém, meu Deus do céu! Quando eu encontro um Kano na liga, eu falo, pelo amor de Jesus, lá vem esse cara. Com relação a Frost, igual o Alanis tava comentando, eu gosto muito da personagem, curti pra caramba o moveset dela. O Alanis não curte muito, porque ela tira a jaca e taca no personagem. Da aflição. Eu já achei bem legal, por ela ser bastante androide, assim, sabe? Muito legal isso mesmo. E daí, partindo pra enquete aqui agora, Alanis, que o pessoal votou, repetindo, nós tivemos mais de 6 mil votos nessa enquete. Muitíssimo obrigado mais uma vez a todo mundo que reservou um tempinho pra eu poder pensar um pouquinho e votar aqui. Começando aqui, como sempre, do menos votado, o que o pessoal salvaria, que estaria no paredão do Mortal Kombat, vamos dizer assim, né? A gente tem aqui com 4% dos votos, Alanis, Kotal Khan. E vale a curiosidade aqui, porque no início da votação, quando tava ali pros seus 1.500, 2.000 votos e tudo, quem tava com menos votos era o Garrus. E o Kotal Khan acabou se livrando ali depois de um tempo, entendeu? E como o Alanis acabou de falar aí sobre o personagem, ele é um cara, assim, que na história, ele deu uma pacificada, digamos assim, em Outworld, que é uma coisa bem legal e tal, mas ele era um cara duro também. Se você fosse contra ele, ele dava um jeito de acabar com você, entendeu? Mas o personagem, ele é bem foda. E um outro adendo muito legal também é porque ele tem a voz do Icky, né, mano? Então não tem como. Realmente, você joga o cara esperando que em algum momento ele vai dar um ave fênix ali. Não é que eu não goste do Kotal Khan. Eu gosto dele, mas ele apareceu pra tentar tirar o lugar do Shao Kahn. E isso ele não vai conseguir fazer. Não tem como. Em termos de gameplay, realmente, cara, eu também não sei jogar muito com o Kotal Khan, mas eu acho a jogabilidade dele bem interessante. Já enfrentei alguns Kotal Khans na liga que, meu amigo, quando sabe jogar, o bicho fica um monstro. E partindo aqui agora, Alanis, como eu acabei de comentar aqui do Garrus, né, que ele tava ali como menos votado, aí o Kotal Khan passou ele, então, naturalmente, ele é o próximo que a gente vai falar porque ele está com 7% dos votos. E como a gente comentou, ele é um personagem que a gente não retiraria, eu pelo menos, né, por conta de tudo que eu acabei de citar, porque ele é um ótimo personagem, o gameplay dele é muito foda. Em termos de lore, a gente não teve tanto desenvolvimento dele assim, não, porque ele é basicamente um capanga da crônica, mas ele é um capanga que, assim, a gente vê o quão poderoso ele é e o quanto ele tem presença quando ele aparece, entendeu? Então eu gostei demais disso. É, o Garrus, ele é um personagem que, apesar de não ter sido muito desenvolvido, ele tem presença sem precisar de muita coisa, né? A voz dele nos diálogos, na hora que ele vai conversar e tal, impõe muita coisa. Sim, com certeza, cara. Eu também gostei bastante do Garrus. E agora, Alanis, com 13% dos votos aqui, o terceiro colocado dessa lista, a terceira colocada, na verdade, vai pra Cetron, meu amigo. E eu vi aqui, muita gente falando na sessão de comentários que a Cetron, ela foi uma personagem muito sem graça, que ela aparentava ser uma Elder God fodona, mas acabou sendo mais uma capanga da crônica que seguia as ordens dela aí. Ela tem mais a cara do Injustice, então foram todos esses tipos de comentários que eu vi sobre a personagem. Eu concordo com alguns que no início ela aparentava ter um papel bem mais grandioso na história, mas não foi tanto assim. Mas é igual eu tava conversando com a Alanis aqui antes de gravar, ela é a filha da crônica. Então é natural de se imaginar que ela fosse obedecer as coisas que a mãe dela pedia pra ela fazer. Mas isso acabou culminando nessa participação que a gente viu dela aí, né, Alanis? Ela é filha da crônica, não tinha muito ali o que esperar. Eu acho que o grande lance da Cetron, no visual dela, né, que lembra a Era Venenosa e tal. Eu acho que isso traz uma referência meio estranha na cabeça da galera. Ah, é. Teve esse comentário também de que ela é um cover da Era Venenosa. Particularmente, gosto da Cetron, mas acho que ela teria ficado mais legal como NPC só ali. Entende? O My Elder God vai lá e conversa. Eu acho o gameplay dela um pouquinho difícil pro meu estilo de jogo. O gameplay dela eu acho ele bem bacana, assim. Ele é complicado mesmo que nem o Alanis tá falando, mas ele é um gameplay que, se dominado, ela se torna uma personagem muito chata de se enfrentar e o Dragon que o diga. E a segunda posição aqui, Alanis, com 21% dos votos vai para o Collector que, assim, cara, eu acho que não precisa comentar muito. Eu compartilho da opinião de muitos que colocaram ali na seção de comentários que ele é um personagem que apareceu, a gente já falou aqui no vídeo, inclusive, que não teve um desenvolvimento na história, ele apareceu e ele basicamente puder apanhar e o gameplay dele é divertido. É, mas não é lá essas coisas assim, não. Tem muitos outros que são melhores do que ele e é isso, cara. Eu também acho que ele é um personagem totalmente descartável, mano. É, eles adicionaram ali um cara que vai coletar imposto e isso pode mostrar um pouquinho a respeito dessa questão geopolítica, né? Mas, caramba, pra mim não precisa. Na minha cabeça tava muito fácil que Shaulkan não precisava cobrar imposto. Pra mim, ele ia lá, roubava de quem ele queria, pegava de quem ele queria porque ele era pica das galáxias lá. Então, é só eu, eu sou o cara daqui e você vai dar dinheiro? Não, então morre. É complicado, cara. A participação do Collector aí foi bem aquém do que a gente esperava mesmo. Eu acho que ele não vai voltar no Mortal Kombat Futuro, entendeu? Ele vai morrer na praia aqui no Mortal Kombat 11 mesmo. Mas aí, cara, a primeira posição aqui, como muitos já esperam, com 54% dos votos alunos de 6 mil pra mais ali, fica com a nossa queridíssima D'Vorah, cara. Porque a gente sabe muito bem que é uma personagem que chegou aí. É grotesca pra caramba. Eu acho que ela tem um gameplay interessante, mas ela teve a audácia de matar Milena e Scorpion que pra muita gente isso é imperdoável, Alanis. Olha, eu tiraria o Collector no lugar da Devora. Eu também. A Devora, ela aparece ali no Mortal Kombat 10 como alguém que vai estar do lado do Kotal Kahn, porque, naturalmente, aqueles que estavam do lado do Shao Kahn não ficariam do lado do Kotal Kahn tão fácil. Então, ele traz mais gente, ele traz algo novo. Então, ela dá suporte pro plot do Kotal Kahn. Eu acho que faz sentido ela estar ali. A Devora é uma personagem que eu nunca me interessei muito em termos de gameplay. Não é meu estilo. Mas, em questão de lore, como o Alanis tava explicando aí, eu sempre achei bem legal esse papel dela, porque ela, inicialmente, tá do lado do Kotal Kahn, mas a gente vê que, na verdade, ela está do lado do Quan Chi pra poder libertar o Shinnok ali no final. Então, ela é uma traíra de mão cheia. E o mais interessante é que no Mortal Kombat 11, ela tá do lado da Kronika, da galera ali e tudo. Só que, assim, ela tem uma frase no Mortal Kombat 11, eu não lembro exatamente aonde. Ela fica do lado de quem não representa nenhum perigo pra colmeia dela e que visam os interesses dela no sentido, tipo, ah, vai proteger minha colmeia. Então, eu tô bem. Quem representar o maior perigo pra colmeia dela, meu amigo, ela se alia ao outro lado. E é exatamente isso que eu acho interessante nela ali como algo que representa um instinto animal, né, de sobrevivência ali. Que ela acrescenta bem mais do que o Collector pro jogo. Bom, meus amigos, mas então é isso. Essa foi a enquete dos personagens que vocês removeriam do roster de Mortal Kombat. Espero que vocês tenham curtido. Quem não teve a oportunidade de votar, coloque aqui embaixo nos comentários quem desses aqui vocês retirariam. Se vocês concordam com tudo que eu e o Alan nos falamos aqui de opinião sobre cada um desses personagens. A gente vai adorar ver a opinião de vocês. Não se esqueça novamente de deixar o seu like embaixo, se inscrevendo no canal e ativar o sininho pra não perder a notificação dos próximos vídeos, meus amigos. Mas ficando por aqui, um beijo. Gostou vocês? Uma olhada pro opinho esquerdo e direita de casa de vocês. até mais e... Fomos!